Meu nome é Ana Lúcia, eu gostaria muito de falar com vocês o seguinte, eu estou com quase 60 anos, faço 60 anos esse ano, eu tinha chegado ao peso de 112 quilos, aí conheci ela em Cristina no ano passado, fiz a mentoria, fiz várias mentorias com ela, e venho acompanhando ela, e venho fazendo, porque é importante você ter alguém do seu lado que te incentiva, que te faça levantar de manhã, que te faça pensar no que você está comendo, no seu alimento, no que está te fazendo bem, no que não está. Muita coisa na minha vida mudou, eu ainda tenho que mudar muito, porque afinal de contas eu destruí meu corpo, foram muitos anos, eu tentei fazer acompanhamento com nutricionista de papelzinho, só me fez passar raiva, e chegar ao ponto de ter abandonado tudo, e chegar ao ponto de ficar com 112 quilos, exatamente porque eu falei, quer saber, não vou fazer nada, não vou querer saber de nada. Aí conheci ela em Cristina, e descobri que não, peraí, eu me amo, eu também vou fazer mentoria sim, eu gasto, vou gastar comigo sim, por que não? Vou, vou sim, e foi nisso que eu mudei. Hoje eu subo escada, desce escada, ando, passeio de moto para tudo quanto é lado, não cheguei no meu peso ideal ainda, vou continuar na minha luta, e te convido, vem, vem fazer mentoria, vem aprender a comer gostoso, e emagreci, eu desinchei muito, eu estou mais leve, mais animada, o cabelo melhorou, a pele melhorou, o intestino está funcionando, que é um espetáculo, eu tinha intestino que não funcionava, não ia no banheiro, hoje eu vou normal, então eu te aconselho a vir, vem para a mentoria, vamos fazer mentoria, bora mulher, levanta daí, vem bora!